De atenção, quem deseja participar de aulas gratuitas de música oferecidas pelo Departamento de Cultura de Três Lagoas. O período de matrícula será aberto agora no mês de janeiro e as aulas presenciais também serão retomadas. Agora quem traz as informações é a Kelly Martins. A Diretoria de Cultura aqui de Três Lagoas oferece aulas gratuitas de música. E elas estão suspensas de forma presencial desde o mês de março por conta da pandemia da Covid-19. Mas agora no mês de janeiro, primeiro mês de 2021, elas serão retomadas presencialmente. E eu vou conversar sobre isso com a coordenadora do Núcleo de Música, Elisângela Machado, que está aqui do meu lado. Elisângela, então quando que as pessoas vão poder, quem quiser participar dessas aulas gratuitas, vão poder fazer a matrícula? As matrículas, elas estão marcadas a partir do dia 18 de janeiro. Só lembrando que essas matrículas são para os alunos que se matricularam no ano de 2020, né? E eles querem continuar com o curso. Muitos alunos não tiveram continuidade por conta das aulas presenciais que nós não pudemos dar. E alunos iniciantes, né? Então nós queremos renovar essas matrículas para esses alunos a partir do dia 18 de janeiro. O prazo é do dia 18 ao dia 22 de fevereiro, para que nós retomemos as aulas a partir do dia 22 de fevereiro, as aulas presenciais. Lembrando que essas aulas, elas serão em novo formato, né? No formato de restrição, por conta do coronavírus, né? Da contaminação, nós teremos álcool em gel, a gente vai medir a febre, aferir a febre. E nós teremos também tapetes higiênicos com desinfetante. Então vai ser com todo o cuidado, né? Com medidas protetivas para que a gente tenha aí a segurança para não nos contaminarmos com o novo coronavírus. E serão em formato reduzido também. Antes as turmas eram de 10 a 15 alunos. Agora nós faremos aula individual para violino, piano, teclado. E nós faremos aula em grupo, no formato de 4 alunos por turma. Os novos alunos que querem participar neste ano novo ano, então ingressarem em alguma aula gratuita. O que eles devem fazer? Quando que começa a matrícula? Olha, para novos alunos, nós abriremos vaga. Assim que a gente conseguir matricular os alunos que já são do curso de música, a gente vai rematricular esses alunos. Como sempre há desistências, havendo as desistências, a partir do dia 1º de fevereiro já podem me procurar, porque eu acredito que até lá a gente já vai saber quais são os alunos que realmente se interessarão para que a gente possa abrir novas vagas. E Elisângela, quais são os cursos oferecidos pela Diretoria de Cultura? Nós temos os cursos de acordeon, teclado, violão, viola caipira. Viola caipira vai ser novo, porque neste ano nós não tivemos. Nós temos piano, violino, contrabaixo acústico, saxofone, flauta transversal. Também aula de técnica vocal. Então, aula de técnica vocal foi bem lembrado. Esta aula nós ainda não retomaremos, porque a aula de técnica vocal fica complicado para a gente ministrar, por conta que vai ser o aluno falando, o professor falando ao mesmo tempo. E talvez isso seja ruim enquanto a gente está aí nessa pandemia. Daí nós retomaremos as aulas de canto coral, tanto canto adulto, quanto infantil, quanto de terceira idade. Assim que nós tivermos a vacina, pós-vacina, pós-pandemia, aí nós retomaremos essa atividade. E a matrícula e rematrícula é somente de forma presencial ou pela internet? Olha, pode ser também pelo WhatsApp. Os alunos que têm, eles têm nossos telefones, eles podem entrar em contato. Nós pegaremos a ficha desse aluno para que a gente já coloque na pasta de alunos que farão aula no ano de 2021. Lisângela, eu agradeço então as informações e volto com vocês aos estúdios.